Música Demora velho Ora Tem que mudar minha tag Tem que mudar minhas tags Tum 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 Num Orbs escondidos 13 e 250 Orbs de agilidade Eu peguei 23 só mano Atualmente eu já tenho 15 de 35 Veículos 5 de 18 Anélise de acrobacia Eu não fiz 0 de 50 Eu não fiz nada de acrobacia Tô fazendo a separada lá Separada Logística 26% Terranal 3% Indústria 3% Segurança 9% Só ainda mano Vou só fazer uma parada aqui mano Que eu acho que fica melhor aqui Meu painel Só um minuticinho Ae Fica melhor Pra eu ver meu painel aqui sim É É Bom Puta Consegui fazer aquela parada Show Eu vou Acertar Peraí Só K Oi Alô Ôi Aonde ele vai levar um garfo? Esse moleque... Tá bom... Esse meu filhinho... Você vai esperar aqui o dia inteiro? Ah, acabei de chegar, peraí... É... Parar a 10... Ah, não, tá... É... Cara, acho que eu vou fazer esses dois aqui... Que eu já fecho toda essa ala aqui, né, mano... Aqui tem mais essas duas paradas aqui... E a Ariel... Valeu aí por compartilhar a live, mano... Muito obrigado aí, seja bem-vindo... Agente, se quiser melhorar sua habilidade de direção, participe de corridas de estrada... Acerte alguns anéis de acrobacia e arrebente nas manobras... Logo estará mandando ver ao volante... Ela vai estar lá.... Ela vai... Que... Tá bom! Colou um lábio, cara mei! Ea... Taisos são... Quando acabar com os guardas, derrube os campos de força para libertar os milicianos. Porcariazinha. Opa, desculpa, irmão. Desculpa, irmão. Se encontrar o terminal de controle, podemos tirar os membros da milícia de lá. Queima, queima, queima. Acabou? Acabou? Deve ficar aí. Suave. Ele era. Ele é nosso. Quero ver o que é esse canhão aí, mano. Ele falou que estava no... Não está atirando em mim. Não tem ninguém atirando em mim. Um cruzo. Enrolamento de combate. Propulsores. Tá. Canhão de vórtice. Como que é essa parada? Enrolamento de combate. Se queira ficar, diferente. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vamos ver. Vamos ver agora. essa porra ai ah não entendi não é agora tem mais essa e essa aqui ai eu fecho essa a um comboio de logistica da nova se movendo acabar com ele vai atrapalhar os protocolos de eficiência deles ai tia quero saber não não você achou um link para a vigilância interna da terra nova gravações secretas da equipe de líderes da anima é um fragmento de informações antigo mas pode ter algo bom sim senhora fizemos uma varredura e coletamos os espécimes que se enquadram em seus requisitos alguns diretamente entre os trabalhadores outros selecionados para silenciar os dissidentes excelente trabalho com o quiz para garantir que eles sejam designados para o projeto de pesquisa adequado e que a entrega e o processamento sejam pontuais claro os canais apropriados estão sendo mantidos e respeitados ah sim respeito uma coisinha tão frágil mas logo o mundo vai demonstrado por nós vai demonstrar a terra nova o grau de respeito que nós merecemos e aí espero por esse dia senhora o futuro será lindo aqui que dá vai o o o Porra, era ali? Era aqui não, eu sabia que tinha um aqui Pera aí, tem mais um orb ali Não sei se foi aqui que eu vi Peguei um aqui, tem outro lá Puta, a orb tem um monte Bom Vamos pra missão, peguei essa parada aqui Beleza, vamos pra essa daqui Vou pegar esse carrinho aqui Novo veículo em sua garagem, agente O que é isso mano? Beba duas Cachaca Faz bem pra você Que isso mano? Tá acontecendo Tá acontecendo Cachaça do macaco É pior que álcool É lavagem próxica E o povo local tá viciado nisso Detone todos os tanques e quiosques que encontrar Caralho, gostei, hein, mano Você tá sofrendo dano Oh, olha o valor Oh, olha o valor Oh, não, eu vou te ver o seu lar Você fez um enorme pesquisa, senhor Recomendado pela carta do macaco Você melhor me matar Eu nunca vou parar de lutar contra o Ternovo Eu sou inocente Invada os controles do centro de detenção Boa A gente, quando você tomou o último centro de detenção Não só libertou mais milicianos Como deu abertura a outros Eles reportaram que atacaram o arsenal da Nova A resistência tá se fortalecendo Vamos destruir Puta, abrir um barulho aqui Eu já destruí isso aqui? Não dá pra destruir Puta, olha o barulho aqui Eu já estou concentrado O que eu vou te ver A resistência tá segurando Essa coisa é chata É limera O que eu vou te ver 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 O que é que eu atirei em mim? 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 Caralho, peraí Encontramos o agente Unidades, ataque Boa Agora já limpei essa área aqui Ah, tem essa parada aqui Caralho, uma perna longa aqui Filha da puta A pola de perna longa aqui mexendo forte A pola de perna longa 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 Fazer toda essa área aqui Uma esperança Um sonho Uma promessa Trabalhem duro Cumpram as regras E o futuro serve seu O futuro é a terra nova É, minha querida Beleza, peguei mais um orbe Tá 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 Boa Sinal cortado O modo mais rápido De acabar com as propagandas de terra nova É eliminando as torres Povo de Nova Providência Sei que vocês tem dúvidas Os agentes que são super humanos Foram criados em laboratório Realmente são caras durões feitos de material nuclear É, agora o que temos pra fazer Aqui tá Tá suave Caralho, tem um bagulho aqui no meio Estamos ampliando aqui Vamos limpando a área Aqui abriu mais uma Mais um bagulho de informação Que eu não coletei ainda né Incompleto Aquele aqui eu já visualizei Onde que eu tô? Tô aqui Tchututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Tem viagem rápida Viagem rápida, porra 79% Dá pra destruir esses caras aqui, mano Alô Oi Vamos, se você quiser ir, a gente vai Tá, tô pronto Se você chegar, só me dar um toque que eu saio Ah Falou, obrigado Bom, acho que vai dar pra jogar Fazer pelo menos esse objetivo aqui Vou ter que sair Eita Volta aqui, calma Volta aqui, calma Vou pegar um carrinho aqui I, calma Ai, c**** E eu tomei choque aqui É, eu tomei choque aqui É, 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 é Oh Entendi não, porque que tá tendo... Eu, hein, mano... Cuidado com o fogo inimigo! Seguindo! Que o que ele colocou? Ele acabou de ter quem táhando. Ele acabou de ter que ver... Que isso! Que isso! Eu vou ter que ver quantos que ele colocou aqui. Eu acho que ele acabou de ter sério. Deixa que ver. O que? O que? Terra queimada! 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 Ameaça localizada, você tem ordens para exterminar sem hesitar Já era Boa, mais um objetivo Não vai triturar mais quimera Equipe de superfície, temos um intruso Cuide disso Os mandares captaram um agente Equipe da indústria, neutralize a ameaça Come on Jackson Esse bug de resposta rápida será um problema Mas parece divertido Encontramos o agente, espadrão natal E aí E aí E aí E aí Ameaça localizada, unidades ataque Nenhum radar mostra nada Aonde foi o agente? Claro Basta Boa Só que tem mais um objetivo Né Vou abrir mais uma parada aqui Tem mais um aqui Tchau, tchau. Ainda falta um monte de máquinas pesadas para arrebentar, vá em frente. Beleza, mais um orto. Agora não sei onde eu vou. Não sei onde eu vou. Eu não sabia disso não. Não sei onde eu vou. Não sei onde eu vou. Não sei onde eu vou. Não sei onde eu vou.